Fala gurizada, beleza? Estamos aqui, Mercado Santo Antônio, o pior defeito, o pior problema nos transportes para quem está iniciando o que eu tenho visto. Deixa eu mostrar aqui o pessoal que está fazendo. Estamos em São Luís Gonzaga, eu tinha comentado semana passada no vídeo que nós estaríamos a mais de 2 mil quilômetros de Cambom. Bom, aí tivemos que descer para São Luís Gonzaga aqui, na parte noroeste do estado do Rio Grande do Sul, passar uns dias de férias, mas estamos trabalhando, inclusive a Priscila está emitindo dois CTI, um carregamento de Campinas-São Paulo para São Leopoldo, outro carregamento de Sapiranga para... agora não lembro para onde que vai, certo? A tarde tem carregamento em Minas Gerais, tem carregamento em Paraná, depois amanhã tem carregamento em São Paulo. Ih, estamos passeando de férias, estamos chamarrão, temos aqui, estamos instalando aqui no Mercado do Sogro, 84 placas solares, eles já tem na casa deles lá, e agora vamos colocar, é um investimento altíssimo, mas que vai dar um retorno muito bom. É pago em torno de, acho que 8, 9 mil de luz por mês, só no mercado ali, e agora vamos fazer a instalação das placas solares, vão aumentar também, está ficando muito bacana, vai ter um pavilhão enorme. Deixa eu mostrar para vocês e depois eu vou falar sobre a questão de um dos problemas que eu acho que muitos enfrentam no início. Olha lá, olha a distância lá para trás, é enorme, vai ficar bacana. Olha lá, deixa eu encostar aqui no carro, e já vou falar com vocês. Você me pegar para eu? Deixa eu encostar no carro ali, agora eu estou aqui e chamarrão para um pastel. Um dos problemas que eu tenho visto, conversando com o pessoal, conversando com oizado do transporte, com todas as ramificações do transporte, tanto como com motorista de caminhão, motorista de carreta, motorista de caminhoneta, motorista de van, certo? Como autônomo, como microempresário, como empresário, como transportadora, como embarcador, certo? Como agenciador de cargas. Então a gente, nesse ramo agora, principalmente, a gente conhece todas as ramificações do transporte. Nunca a gente conhece todas, mas quero dizer que é uma vasta ramificação de pessoas que a gente conhece, de estilo de vida e de forma de trabalhar. E eu tenho percebido o seguinte, que um dos piores defeitos, problemas, para quem está começando, seja no carretinho lá, como eu comecei há anos atrás com a minha Saveiro, é a impaciência. As pessoas são impacientes. Ou você acha que quando eu comecei, eu tinha dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tinha condições de me manter, não estou dizendo que hoje eu tenho dinheiro para tudo isso. Que hoje o John está falando porque hoje ele tem. Não, não tem. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui, meu solo também tem uma sprinter. Olha ali, também tem uma sprinter. Está ali em uma das garagens, a sprinter dele. Mas como eu estava dizendo, a impaciência, quando eu comecei, eu sabia que ia ser pouco difícil, que não ia ter cliente suficiente, quem sabe, que eu ia ter que correr atrás, ter que esperar, não seria tão rápido, certo? Tudo isso eu sabia. E eu não desisti, eu não parei. Eu fui avante, eu fui lutando, eu fui conquistando clientela, eu fui atrás, eu fui levando não na cara, eu fui passando vergonha, muitas vezes sendo humilhado. Alguns vídeos até gravei falando sobre isso, mas por mais que eu já de praxe sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu não me entreguei a essa impaciência e desisti, certo? Então eu acho que um dos piores defeitos para quem quer crescer nesse ramo é abrir o teu negócio, achar que tudo vai bombar e tudo não vai bombar de início, né? Pode ser que sim, pode ser que o teu caso bombe, pode ser que o teu caso evolua rápido, mas de praxe não. Tem toda uma história, tem todos os degraizinhos, eles precisam serem seguidos, precisam serem subidos um por um, certo? Então, só para dizer para vocês, a gente está aqui, é um ramo muito bom, é um nicho muito bom, eu estou trabalhando, estou fazendo dinheiro, passeando no meu sogro, certo? Passando na minha sogra, tomando meu café, comendo meu pastel, certo? Conversando com pessoas, estou aqui sentado em um dos cantos do mercado ali, onde eles têm umas mesas bacanas para ficar, estou ali com o meu computador trabalhando, a Priscila também, o Jeff está em casa trabalhando, certo? Os vendedores, nossos colaboradores, se você quiser ser um, chame a Priscila, está aqui embaixo o número dela, você pode vender frete para a JM e ganha o teu comissionamento de frete, certo? Se você é freteiro, não tem transportador, precisa pegar cliente direto, não tem como, porque não tem como emitir documento, chama a JM, a JM emite documento para você, nós emitimos CTI, CIOT, emitimos manifesto com carga segurada, para você poder pegar o teu cliente direto, não perder esse frete, porque não tem como, certo? Cobramos para isso, cobramos, mas você também pode pegar o teu cliente direto, não perder de transportar para ele, certo? Em resumo, então, por favor, não sejam impacientes, as coisas não acontecem rápidas, mas ela acontece na velocidade em que você se dedicar. Quanto mais você se dedicar, mais rápido ou menos demorado será o processo de novas parcerias, novos clientes, mais trabalho, mais dinheiro na conta e assim por diante, certo? Então, tem muitos que acabam desistindo e em alguns momentos o cara entende, porque tem contas para pagar e tal, mas tem que ser persistente, tem que correr atrás, tem que buscar novas fórmulas de conseguir cliente, um novo jeito de conquistar cliente, se não está dando de um jeito, procure de outro. Se você já tentou de todas as formas e parece que os clientes não vêm, compre meu curso, vou deixar até aqui embaixo agora, já estou vendendo meu peixe. Compre meu curso, seja um freteiro, de zero é empresário. Quando eu comecei nos fretes, estava caçaveiro, eu fiz o curso. Hoje eu sou, graças a Deus, empresário. Até falo com alegria isso. Não sou empresário rico, mas hoje eu já posso chegar em qualquer empresa, como um CNPJ ativo e conquistar cliente direto. Eu acho que os passos a passo que eu passei naquele curso, porque foi exatamente o que eu fiz, deu certo. Pode ser um sinal para você, pode ser um norte para você. Os passos que você às vezes precisa seguir estão lá. Compre meu curso, não dá nem 50 reais, 40 e alguma coisa. Parcela em não sei quantas vezes. Agora, me veira a cabeça isso, pode ser que te ajude, certo. E se você não tem para comprar, não quer comprar, mas tente novas formas de conquistar cliente. Se você não está conseguindo, fez de um jeito e não deu certo. Não, vou ter que mudar, mude. De outro jeito. Se apresente de outra maneira. Tente prospectar de outro jeito. Só que não seja impaciente. Não desista, certo. Curra atrás disso. Curra atrás de verdade. É um mundo muito bom, que dá um dinheiro bom, dá um resultado bom. Mas que precisa um pouco de dedicação da sua parte. Se você se dedicar, correr atrás. Depois, quem sabe, você vai poder trabalhar de qualquer... Porque agora é semana ainda. Hoje é terça-feira. Querendo, bom Deus, papai do céu. Sábado já estaremos muito longe do Rio Grande do Sul. Ficaremos lá, não sei, 10, 15 dias. Trabalhando e aproveitando um pouco a vida. Porque Deus, ele é maravilhoso. Então, o vídeo foi mais feito para te incentivar. Não seja impaciente. Vá atrás, agora eu vou comer o meu pastel. Te inscreva. No canal.